Noite de lua cheia Em clarendo a areia Eu e você E fazer ir esse som Em volta da fogueira Nos aquecer Ao ver seus olhos eu guardei E o seu sorriso lindo eternizei Palavras tenho a expressar Procuro te levar Pra longe daqui Me deixa ser o que sou Me deixa ser o seu amor E então E juntos Corre por aí Buscar o que te faz feliz E então Isso só nos faz crescer E isso só nos faz vencer E então Levar a vida numa boa Fazer o ser possível Não à toa Sentir o cheiro de café Mostrar quem tá de pé Acorda, levanta mais cedo Conta-me os seus segredos Pode até usar O meu chinelo de dedos Que dure por muitos anos Pois se você topar Nós juntamos nossos planos Me deixa ser o que sou Me deixa ser o seu amor E então E juntos Corre por aí Buscar o que te faz feliz E então Isso só nos faz crescer Isso só nos faz vencer Me deixa ser o que sou Me deixa ser o seu amor E então E juntos Corre por aí Buscar o que te faz feliz E então Me deixa ser o que sou Me deixa ser o seu amor E então Me deixa ser o seu amor E então